Bom, vamos lá. Se a gente seguir uma linha estratégica, né? Por exemplo, estamos falando de Microsoft. Eu já tenho os meus dados na nuvem, ok? Os dados são meus, mas eles estão literalmente dentro de servidores da proprietária da empresa. Primeira coisa, eu preciso proteger minhas informações. Então, eu vou utilizar a aplicação A, B ou C para o tal. Para que essa aplicação consiga proteger as minhas informações, já existe uma coleta. Então, esse log já está lá. Quando a gente fala da inteligência artificial em si, o que ela está fazendo? Ela está analisando algo que já existe. Só que ela está trazendo para mim resoluções muito mais rápido do que eu poderia pensar. Por exemplo, existem métricas hoje que se uma empresa é invadida, você leva em torno de 11 a 14 horas para identificar o problema, fazer uma validação, fazer o tratamento, fazer o rescaldo, subir o ambiente e liberar para o teu cliente. 11 a 14 horas, em média, uma grande empresa levaria em caso de ataque. Com base na resolução em cima de inteligência artificial, você teria toda essa resolução de 11 a 14 minutos. Então, é um tempo muito mais rápido. Quando a gente olha isso, assusta. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz por ser o lado que vai ter que trazer isso de volta do além. Mas aí é que está. Nesse cenário, proprietário da cloud, a inteligência artificial vai ser usada para analisar informações que já estão lá. A diferença é que, assim, hoje eu tenho um erro, um incidente no Sentinel, no Defender, no XDE. Eu vou ter ali algumas sugestões, melhorias. Ele me traz todo log, me traz passo a passo, me traz informações suficientes. Tipo, ó, está aqui, vai lá, boa sorte, está contigo, né? Passei a bola para você. Quando a gente olha para o cenário de inteligência artificial, eu já posso traduzir esse problema e ele já pode tomar algumas ações por mim. Mesmo dentro do Sentinel, o que já me ajuda bastante. Então, nesse contexto, eu estou olhando para uma aceleração de uma entrega. Que não sente como um risco. Nesse contexto, eu não sinto como um risco, porque ele já está... Você assistiu o Esmachina ou não? Vou ter que olhar. Mas é que a gente está olhando para um cenário onde não adianta a segurança, é tudo muito rápido, é tudo muito urgente. Sim, pelo benefício que traria, vale o risco. Exato, vale o risco. Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.